A série de Mark Cherry foi um sucesso mundial e uma homenagem aos superpoderes da mulher. A mulher-mãe, a mulher sensual, a mulher cuidadora dos filhos e a mulher que ama o marido incondicionalmente. Todos estes arquétipos estavam devidamente bem representados. Linette Scavo dividia-se entre um rancho de crianças e uma profissão que apaixonava. Já Brie Vandicamp queria ser a dona de casa imaculadamente perfeita. Claro está que esta imagem é uma efabulação da ficção norte-americana, mas não é nada que não tenha um eco na sociedade portuguesa. As donas de casa desesperadas acho que é um mito. As mulheres às vezes desesperadas não é um mito, mas também há homens às vezes desesperados e pessoas às vezes desesperadas. O que eu acho que existe de facto é uma pressão ainda muito grande sobre as mulheres e essa pressão é de facto diferente daquela que é a pressão sobre os homens. Do ponto de vista das exigências, dos papéis que nos são atribuídos a nós mulheres, as exigências da sociedade como um todo, ou seja, as exigências das próprias mulheres relativamente a nós mesmas. Portanto, as nossas exigências relativamente a nós próprias e as exigências que têm a ver com representações sociais, com aquilo que é expectável, que sejam os papéis das mulheres, as funções das mulheres, as preocupações e as atribuições das mulheres. Maria José da Silveira Núncio é ela mesma uma mulher de sucesso e com uma agenda preenchida. Aos 44 anos é professora universitária e doutorada em Sociologia. E foi a partir do doutoramento que reuniu os conselhos essenciais para a gestão de tempo para mulheres muito ocupadas. A primeira técnica que é fundamental é definir prioridades. Definir prioridades no sentido que muitas vezes, e quando temos muitas tarefas para fazer, parece que são todas igualmente importantes. Isso sim é um mito, não são a maior parte das coisas. Nós também temos a ideia que se não fizermos as coisas rapidamente o mundo acaba, não acaba também, ele segue o seu ritmo normal. Às vezes podemos atrasar as coisas um dia, dois dias, depois ligamos muito àquelas imagens que nos são também ainda de alguma maneira impostas. A da casa perfeita, a da família perfeita, a dos meninos com postinhos todos. Isso não tem grande valor, quer dizer, às vezes o que tem valor é nós darmos de facto tempo ao tempo e tempo também a nós próprias. E boa parte das coisas na nossa vida pode ser adiada sem grande dificuldade. Se calhar não pode ser adiado o tempo que passamos com os nossos filhos, o tempo em que de facto estamos dedicados a eles, o tempo em que construímos aquilo que é importante para nós em termos de realização. Mas mesmo que adiamos um dia ou dois, não é o fim do mundo. No meio disto tudo, há ainda uma personagem que não pode ser posta de parte deste enredo. É o homem, um personagem-chave que pode, ele mesmo, tornar a vida delas justamente mais equilibrada. Acho que a outra dimensão importante é partilhar. Quando nós dizemos partilhar, e porque família tem muito a ver com isso, é família partilhar, é este aspecto. É partilhar o que é bom e partilhar aquilo que é menos bom. Aquilo que eu percebo também é uma coisa, isto para os homens também vai ter que ser uma grande aprendizagem, porque estes homens que agora já começam a querer participar nas tarefas, eles próprios, tiveram como modelo ainda o do pai que estava completamente ausente das questões familiares. Quanto muito era aquele pai da versão disciplinadora, o pai que aparecia quando as coisas correram mal. Portanto, isto implica para os homens uma aprendizagem e implica outra coisa, começar a transmitir um modelo que seja verdadeiramente paritário. E o que é que isto quer dizer? Não se pode continuar a educar de maneiras diferentes os meninos e as meninas. Ou seja, não podemos atribuir à menina a responsabilidade de fazer a caminha rumo ao quarto e dizer que é o rapaz, que isso é uma coisa de sumente importância. Os superpoderes da mãe, esposa e mulher de negócios continuarão certamente a ser notáveis, mas poderá equilibrar-se quando meninas e meninos forem educados com as mesmas responsabilidades. Algo que os filhos do século XXI certamente serão capazes de compreender.